boa noite meus amores boa noite gente tudo bem com vocês tá anoitecendo aqui eu tava aqui com o marido ó ele chegou agora do trabalho ele não vinha hoje gente mas ele tem que pegar o resto das cor né neguinho tem muita cor lá muita planta ainda minha gente aí ele veio pra fazer isso que a gente tem que tirar as cor lá e ainda não vai dar para tirar tudo né João Paulo aí minha gente ó coloquei as samambaias aqui amanhã vai um vídeo completinho para vocês é acho que não das plantas mais organização lavando a geladeira e tudo mais Samuel tá ali ó e aí e aí e aí gente ó trouxe aqui algumas samambaias ou não acho que veio todas as samambaias olha só a gente com a minha jamaica tá linda minha gente tá muito linda ó olha aí essa daqui lembra que eu falei para vocês que ela tava ficando feinha e ó não que ela tinha caído todas as folhas lembra que eu falei e olha aí contar agora minha gente ó lindona tá vendo também a jibóia aquela que ficava lá é aquela que ficava lá na lavanderia olha aí como ela tá linda aquelas outras olha e aqui gente algumas plantas também ó a minha bonitona você sabe que eu sou apaixonada por ela olha só como tá linda essa gente olha isso você quer um embe e aí gente o mini be olha como tá perfeita tá linda já pode agoniar gente que tá anoitecendo olha só o cacto rabo rabo de gato vai ficar assim gente ó eu vou tirar isso aqui depois vou pendurar ele não vou deixar ele assim nesse tripé e aqui pessoal coloquei mais planta ó se vai ficar assim ou não eu não sei né depois quando virem todas as plantas eu vou organizar direitinho como que eu vou deixar né mas por enquanto ficou assim gente o novo jardim está sendo formado ai ai a rosa do deserto eu sei que eu quero colocar as rosas do deserto tudo um atrás da outra tudo um do lado da outra eu quero colocar gente uma do ladinho da outra só não sei aonde se eu coloco naquela parede ali ó tá vendo ou se eu coloco aqui porque aqui pega sol de tarde eu tô achando que vou colocar aqui gente ó né o carro gente entra de boa não vai atrapalhar nada olha aí e aqui ficou essas daqui também ó mas depois pessoal depois eu vou organizar direitinho né é um recomeço estamos recomeçando tudo de novo algumas plantas eu dei não foi muitas mas eu dei gente como eu falei para vocês não tem como eu trazer tudo gente porque eu tenho tinha planta repetida né então eu dei para outras pessoas para minha vizinha tá mas é isso meu lírio ó ó olha como tá lindo minha gente isso aqui é o que eu trouxe a cara da minha mãe vocês lembram que eu trouxe um lírio da cara da minha mãe pois é gente minha gente aqui tá uma bagunça você tem noção ai ai eu vou arrumando aos poucos ó aqui também deixei aqui eu vou deixar as pendentes de sol olha aqui ó e eu pendurei roupa aqui vocês vão ver num vídeozinho que eu vou colocar ó e já tá já enxuta gente aqui o sol pega bem na parte da tarde aí vai ficar todas as de sol tanto é que regar elas nem reguei ainda aí as outras que é de sol vai ficar pendurado ali também né olha a minha cianinha como tá linda gente já tá enxuta as roupas olha que linda assim a minha gente como tá linda tá muito linda tá muito linda tá em cima da cama saláia olha que linda gente tá vendo tá saudável tá linda perfeita então é isso gente tô mostrando para vocês que eu já trouxe algumas plantas bem olha lá a floresta aí aqui gente vou botar os vasos tudinho aqui ó botar aqui nesse nesse vão aqui ó aí teve o vídeo que eu botei gente lavando a casa aí uma pessoa falou é filma direito e filmou mais a cerâmica é porque o que tava sujo era a cerâmica né gente eu não ia filmar a casa eu vim filmar tá lavando a casa então por isso que eu mostrei mais a cerâmica o piso gente ai ai enfim gente daqui a pouco começa a labuta de novo vamos buscar as coisas meu tio vai vim para gente é para ajudar a gente a carregar as coisas minha gente tem muita planta lá ainda tem muita planta tem noção não mas nós vamos pegar tudo né ontem a gente ficou até meia noite minha gente catando as corra lá só que como era só eu e meu marido os meninos também ajudaram mas o bichinho cansado né minha filha eles vinha de manhã capinaram tudo então eu estava tão cansado quanto a gente mas é isso minha gente vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês estejam gostando aí tá anoitecendo noite de segunda já é seis horas da noite a gente ó então é isso gente beijo fique com deus até o próximo vídeo até amanhã gente aí as minhas bonitas luna e quiara tchau galera tchau 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 tchau